A hora se foi O tempo não volta, não faz O que se esqueceu O vento tratou de levar E em seus olhos a dor De quem já não sabe A cor e a cor que ficou Marcado por não feituar Como de esquecer De quem te entregou por amor Sofrendo por nós Um crime que não morreu Vejo o salvo de você Mas perdido sem poder Perdeu o horizonte de lá Quem não desistiu jamais Segure na minha mão Não olhe mais para trás Os braços abertos estão E quem decidiu te amar Segure na minha mão Não olhe mais para trás Os braços abertos estão E quem decidiu te amar Toda a minha mão Eu não meğı Eu não-o-o Ó-o Segure na minha mão Não borde mais para trás Os assuntos da resursão De quem decidiu te amar Segure na minha mão Não borde mais para trás Os assuntos da resursão De quem decidiu te amar Os assuntos da resursão 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 Boa noite.